E aí pessoal, beleza? Aqui eu tô na entrada da Graciosa, perto de Curitiba. Eu subi da praia pra cá, da Graciosa. E eu vim até aqui no portal. Eu vou voltar agora. Ó o portal lá. Vou retornar agora pela Graciosa de novo. Eu subi por aqui e vou retornar por aqui. E pra você que não é inscrito no canal, se gostar do conteúdo, peço que se inscreva. Deixa seu like, deixa comentários e compartilha se vocês gostaram. Beleza? E nós estamos juntos. E aí Pessoal, eu tô aqui de novo. Eu não sei o que é isso aqui, ó. É uma estrutura na beira da rodovia. Eu acho que era um balanção na beira da rodovia. Foi abandonado, tá tudo destruído. O ferrugem tá comendo tudo. Que bacana. Aqui eu acho que era o banheiro, ó. Nossa, que da hora. É isso aí. Já eu volto de novo. Pessoal, eu tô aqui de novo. Ó numa curva da... Uma das curvas, né? Da Graciosa. Ali embaixo, é a estrada lá, ó. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.